Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Bem-vindos aqui ao canal do YouTube do Brasil Sena Aberta. Mais uma atividade do Brasil Sena Aberta, Ato 2020. Essa ação que nós estamos fazendo em três dias, como uma ocupação do Teatro Cassilda Becker e uma programação que tem espetáculos de teatro, de dança, encontros profissionais, apresentação de novos projetos e uma série de painéis e encontros para algumas reflexões pessoas bastante queridas, com as quais a gente vem conversando e discutindo sobre a advocacy aqui no Brasil. Eu vou deixar a queridíssima Cláudia Tone, que vai mediar essa mesa, falar um pouco mais sobre esse projeto. É uma parceria entre o Brasil Sena Aberta, juntamente com a Abraoz, que é Impacta Advocacia, que nós estamos aqui hoje tendo o prazer de lançar um curso, um programa, na verdade, que vai começar a ser desenvolvido a partir do mês de março e abril, e com o objetivo de dar uma continuidade para que a gente monte uma colisão pela cultura, que eu acho que no momento que nós estamos precisando muitíssimo no Brasil nos unir em defesa de causas bastante fundamentais e essenciais para a cultura. Hoje nós vamos ter o prazer de escutar pessoas de outras áreas aqui no Brasil, que têm usado a ferramenta do advocacy com bastante sucesso, com bastante êxito, então, para que possa nos inspirar como modelo aí para a gente usar na nossa área também. E os grandes parceiros dessa empreitada, também, a Americans for the Arts, que é uma instituição sobre a qual a Cláudia vai falar também, explicar melhor. Vocês me desculpem, eu estou de máscara, eu estou aqui no Teatro Cassilda Beck, e nós estamos todo mundo aqui trabalhando esses três dias todos de máscaras, então estou falando aqui, a máscara caindo um pouco, me desculpem. Mas, então, a Cláudia vai apresentar, nós estamos com duas pessoas muito próximas e queridas da Americans for the Arts, que também nos dão o prazer de participar desse painel hoje à noite. Vou passar a palavra para a Cláudia, vocês podem fazer perguntas pelo chat, as perguntas, fiquem à vontade, para fazer todo tipo de pergunta, que a Cláudia vai levar para os convidados, para a gente seguir aqui com bate-papo, que seja informal, que possa se aproveitar essa oportunidade para a gente tirar dúvidas e conversar sobre esse assunto, que acho que é de interesse de todos. Muito obrigada, acompanhe o restante da programação até amanhã, aqui do Brasil sendo aberta, e Cláudia, querida. Boa noite a todos vocês. Eu vou começar por apresentar os colegas que vão dividir essa hora e meia de conversa. A primeira delas é a Daniela Castro, que é advogada e mestre em economia e fundadora da Impacta Advocacy. Quero fazer só um parênteses, vou fazer uma biografia bem curtinha deles, porque no site do Brasil Sendo Aberta tem uma biografia bonita, grande, muito mais consistente. A Daniela trabalhou na área de políticas públicas da Fundação Abril e na Câmara Municipal de São Paulo. Foi diretora executiva da ONG de Advocacy Atletas pelo Brasil. Em 2013, ganhou o título de Emerging Leader da Global Sports Mentoring Program, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, um programa criado pela Hillary Clinton e é diretora do Pacto pelo Esporte. A nossa outra companheira de mesa é Poline Pereira, brasileira. Poline migrou para os Estados Unidos em 2014, após se formar em jornalismo pela PUC do Paraná. Fez mestrado em gestão de artes na George Mason University e iniciou sua carreira trabalhando no Kennedy Center for the Performing Arts em Washington e no Arlington Art Center. É diretora executiva e diretora financeira do Americans for the Arts. A Sheila de Carvalho é advogada com atuação internacional na área de direitos humanos. Integra a Uniafro Brasil, a Colisão Negra por Direitos e o Grupo Prerrogativas. É coordenadora do Núcleo de Violência Institucional da Comissão de Direitos Humanos da OAB em São Paulo e é Fellow do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU e reconhecida como uma das pessoas negras mais influentes no mundo com menos de 40 anos. Finalmente, também se junta a nós Randy Cohen, que é vice-presidente de pesquisa da Americans for the Arts. Ele é autor de inúmeras pesquisas, entre elas uma de Opinão Pública Nacional sobre as Artes, assim como de estudos sobre o impacto econômico nacional de organizações artísticas sem fins lucrativos, além de um mapeamento das 675 mil empresas de artes dos Estados Unidos e seus funcionários. Ele lidera o desenvolvimento da National Arts Policy Roundtable, reunião anual de líderes que se concentram no avanço da cultura norte-americana, lançada em parceria com Robert Redford e o Sundance Institute. Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma alegria estar aqui e fazer parte desta versão reinventada do Brasil Sena Aberta. Eu queria parabenizar a todos vocês pela coragem, pelo trabalho duro e pelas energias que mobilizaram para colocar em pé este mais do que festival. Eu agradeço aos meus quatro colegas de mesa por participarem deste painel e generosamente compartilharem conosco suas ideias. Agradeço especialmente a Andrea Caruso Saturnino pela ideia de incluir este assunto no Brasil Sena Aberta. Nosso plano para esta noite é falar de advocacy e lançar um programa de formação sobre o assunto que acontecerá em 2021. Bom, nos primeiros meses de pandemia, alguns profissionais das artes decidiram abordar diferentes cenários do meio cultural brasileiro. Eram conversas informais, às vezes muito dolorosas, às vezes muito divertidas e positivas, às vezes um pouco de tudo junto. E muitos de nós palpitava há já um bom tempo a vontade de buscar meios para fazer soar com força a defesa das artes e da cultura nos espaços institucionais e também junto à comunidade. Nós tínhamos clareza da importância de iniciar formas de reunir mais colegas, instituições e formadores de opinião. A pouca propensão brasileira para o associativismo na área cultural sempre nos preocupou, pois ela é talvez um indicativo de nosso despreparo para transformar leitos em lutas mais abrangentes e que congreguem a maior parte dos atores do nosso setor. Dois acontecimentos, porém, incorporaram as nossas discussões. O primeiro deles foi o movimento que culminou na aprovação da Lei Aldir Blanc, unindo a comunidade artística do país e dando provas de que era possível juntar vozes, ainda que às vezes dissonantes. O segundo acontecimento foi o lançamento de um grant pelo Consulado Geral dos Estados Unidos para programas que buscassem a promoção de cooperação bilateral. Nos pareceu que a oportunidade de iniciar um movimento para unir esforços estava chegando. A Abraoski, Associação Brasileira de Organizações Sociais da Cultura, gostou da ideia e aceitou promover um programa de formação em Advocacy para profissionais da área da cultura. A ela juntou-se como parceira a organização não governamental Americans for the Arts, instituição pioneira e campeã na prática da Advocacy nos Estados Unidos. Criada há 60 anos, ela reúne experiência e liderança na defesa dos interesses das artes frente a diferentes setores. A proposta de cooperação venceu o grant e o programa de formação Advocacy como construir estratégias em defesa da cultura acontecerá nos meses de março e abril do próximo ano. O programa incluirá cursos e painéis com profissionais das áreas de museus, música, teatro e dança do Brasil e do exterior, perdão, do Brasil e dos Estados Unidos e haverá um curso online sobre fundamentos de Advocacy especialmente desenvolvido pelo Impact Advocacy, empresa social e referência no Brasil neste tema. Além disso, serão traduzidas para o português diferentes publicações da Americans for the Arts como artigos, guias e estudos de caso. Essas publicações ao lado da gravação do curso e dos painéis serão disponibilizadas para acesso gratuito. Mas, afinal, o que nós entendemos por Advocacy é esse anglicismo ainda em busca de uma boa tradução. Advocacy pode ser definida como um conjunto de práticas e ações coletivas para influenciar políticas públicas que possam induzir transformações sociais em diversos campos da sociedade. Alguns casos brasileiros são exemplares e têm gerado resultados e mudanças sociais nas últimas décadas. Entre eles, eu salientaria as leis antitabagistas, a Lei Maria da Penha, o marco legal da primeira infância e, mais recentemente, a coalizão pelos direitos dos negros. A Advocacy já é, portanto, uma ferramenta muito usada pelo terceiro setor no Brasil. É claro que muitos de nós praticamos a Advocacy há bastante tempo no setor cultural. Porém, ainda não fomos capazes de utilizá-la como recurso para a formação de coalizões, para o incremento do associativismo e, portanto, como instrumento capaz de promover mudanças essenciais no setor. O declínio do financiamento público para a cultura, a fragilização das políticas no âmbito federal e o agravamento do cenário diante dos impactos da pandemia de Covid nos obrigam a agir organizadamente e olhando para todos. É necessário avançar com urgência na defesa de nossas causas e do setor cultural. Portanto, vamos começar essa conversa. Eu queria dizer para vocês que nós nos organizamos da seguinte forma. Cada um de nós falaria sete minutos, eu espero que eu tenha respeitado os meus e, após cada um expor os seus pontos de vista, nós faremos perguntas entre nós para, em seguida, abrir a conversa com as pessoas que estão nos assistindo, que podem enviar quantas perguntas quiserem, fazer todo tipo de pergunta que nós vamos estar à disposição para responder. Então, eu queria começar convidando a Daniela Castro para falar. Boa noite, Cláudia. Difícil falar depois, né, da sua fala, né, com tanta... falando de advoca-se, com tanta vontade, né, de trazer essa mudança para o campo das artes, queria dar boa noite a todos, a Cláudia, Andréia, Randy, Pauline, Sheila, e quem está nos assistindo, é um prazer para nós, da Impacta, para mim, pessoalmente, fazer parte desse projeto. Eu resolvi falar nos meus sete minutos um pouco sobre esse conceito, né, que eu escrevi um livro sobre o tema e também busquei uma tradução, vou falar que eu não consegui, né, e é um tema e uma palavra que está sendo usada pela sociedade civil, como bem lembrou a Cláudia há muito tempo, então eu trouxe um pouco para abrir aqui a discussão, um pouco do que é o conceito, né, que eu considero e um pouco quais são as grandes ferramentas do advocacy, como que ele pode ajudar setores, causas, a trazer mudanças que são tão complexas, né, e tão imprevisíveis e muitas vezes de muito longo prazo. A minha experiência, como a Cláudia falou, é uma experiência, eu trabalhei desde o setor privado até o governo, já estive no legislativo e no executivo, mas a minha grande realização e carreira foi em organizações da sociedade civil, trabalhando em temas ligadas a direitos humanos, temas em causas de interesse público. Então, tudo que eu sei e comecei a reunir de estratégias para implementar essas mudanças foi também quando eu precisei usar na prática, né, acho que o que nos leva a essa mesa hoje e que nos leva a pensar no Brasil é que a gente quer trazer uma mudança para esse país, né, e a primeira coisa para trazer uma mudança é se organizar. Eu acho que a sociedade civil brasileira, ela já faz advocacy, ela já faz incidência, se a gente lembrar aí de Luiz Gama e tantos outros há muito tempo com estratégias, né, para trazer mudanças tão complexas, usando vários tipos de ferramentas, né, de coalizão, a lobby, a campanhas, o país já faz, mas o que a gente hoje se organiza melhor é que a gente precisa para isso de um plano, né, de realmente se juntar numa agenda comum, às vezes, entre nós mesmos, nos setores, nas causas, a gente precisa se conversar, não é fácil fazer incidência política, muitas vezes precisa de recursos e a duplicidade em advoca-se é algo muito ruim, então, a ideia de unir setores para uma ação conjunta acho que é o ponto principal. E o segundo é justamente, assim, como fazer isso, então, eu trouxe para abrir a mesa com pessoas que estão aqui, vamos falar também da prática, assim como eu, né, trabalham diretamente no tema, causando mudanças nas causas que representa, então, eu vou abrir falando um pouco sobre o conceito. Bom, vou compartilhar aqui uma tela, isso é uma apresentação bem rápida só para realmente fazer aí uma introdução e ilustrar um pouco a minha fala. O que a gente fala quando a gente fala em advoca-se, a gente fala em trazer uma mudança, né, o que a gente quer é fazer uma mudança fora de nós mesmos, uma mudança coletiva, e aí tem a ver com mudar o Brasil, mudar uma história, mudar uma cidade, mudar um estado. E a primeira coisa que a gente vê é que mudança é algo complicado, é difícil, é muito, é muito complexo a gente saber, bom, a gente sabe o que tem de errado, né, muitas vezes o setor tem proposta, mas por que que as coisas não acontecem? No Brasil, o que está levando a gente a se aprofundar em ter um plano, em ter método, em se juntar de forma organizada, porque os problemas do país, eles estão muito estruturais, né, muitas vezes a gente já tem leis aprovadas, grande problema do país é que essas leis não são implementadas, né, elas não saem do papel. Então, você tem um problema, a gente conhece muito e temos várias, várias vitórias em torno de aprovações legislativas, uma atuação grande da sociedade civil no legislativo, mas muito pouca experiência de fazer com que essas políticas também se efetivem, né, então a gente tem problemas também causais que são estruturais no país, né, são políticos, são de gestão, então isso tudo são os grandes entraves para o desenvolvimento do Brasil, o que demanda de nós uma reorganização, né, e de uma participação mais qualificada, então é preciso muitas vezes de uma atuação no executivo, né, a lei já está aprovada, então como é que a gente pode incidir para que o executivo faça, se a gente tem um sistema que muda de secretários ou muda de ministros muito rapidamente, uma falta de continuidade das políticas públicas, então isso eu estou falando de temas que tem a ver com política mesmo, mas as decisões elas são tomadas no dia a dia com ou sem participação social, então a gente precisa participar, a gente precisa estar lá, então a primeira coisa que a incidência que a gente tem que fazer tem que ser algo de longo prazo, né, às vezes a gente fala, bom, mas nada vai mudar, é uma mentira, as coisas mudam, nós temos diversas leis que foram aprovadas, o que acontece é que a gente tem que estar no jogo, né, a gente tem que estar lá acompanhando, hoje estão tomando decisões, né, a política tem que se aproximar e todos perceberem que uma sociedade que não participa politicamente, ela vai ser governada por quem participa, né, e a ideia também de mudanças, e aí vem também uma diferença do advocacy, é que muitas vezes a gente precisa de escala para ter impacto, então isso demanda um planejamento mais amplo, né, eu sempre falo que tem duas formas de fazer impacto social ou de você tentar mudar a realidade, ou você faz uma ação direta com as pessoas, né, então são aquelas ações, muitas organizações que nós conhecemos atendem crianças, atendem pessoas que mais precisam, né, e são ações emergenciais e importantíssimas para pessoas até que não tem muitas vezes o amanhã, ela traz tecnologias sociais, se a gente pensar o soro caseiro, né, foi uma ação que depois virou política pública, mas ela é cara, né, você não consegue atender todas as crianças do Brasil, né, e tem um alto custo. A outro tipo de ação, eu, isso é um conceito, né, que eu trago, são as que atuam de advocacy, então eu, muitas das organizações que conhecemos, que tentam trazer uma mudança, elas tentam, elas fazem e são organizações de advocacy. advocacy. A diferença da atuação de advocacy é que quando a gente vai olhar o problema que nós temos no país, a gente tem que olhar o que está causando, né, qual é a razão? Para tentar evitar da gente ficar só uma atuação nos sintomas, né, então por isso que eu falo que muitas vezes a ideia de ver quais são os problemas estruturais que estão por trás daqueles, dos problemas sociais, econômicos e políticos que nós vivemos. e aí, a gente atuando na causa raiz, e atuando menos nos sintomas, a gente tem uma escala ampliada dos resultados, um trabalho de mais longo prazo, assim, é lógico que não vai ser amanhã, e eu sempre falo para quem está começando, não pode desanimar, ao longo do processo, a gente tem pequenas vitórias, né, acho que quem trabalha com advocacy muitas vezes fala, nossa, realmente, o que vale, a gente nunca vai chegar no fim, a gente chega, né, a gente chega em mudanças, mas é realmente algo de longo prazo, mas as mudanças, quando acontecem, elas são, elas têm um resultado muito mais duradouro. Então, para resumir, né, essa introdução, no meu conceito, advocacy, ele não é lobby, né, ele é uma estratégia para trazer mudanças comportamentais, políticas e sistêmicas, que a gente usa diversas ferramentas de lobby em campanha de comunicação, coalizões, pesquisas, acordos privados, então, por exemplo, muitas vezes a gente quer uma mudança no comportamento, né, se a gente lembrar a campanha antitabagista, ela começou com relatório, com uma pesquisa que diz que o cigarro faz mal, né, e depois fez uma grande campanha, é lógico que teve lobby, mas o que eu quero dizer é, nem sempre, às vezes é uma mudança comportamental que a gente quer, às vezes é uma mudança política, aí a gente vai ter lobby, às vezes o setor privado pode se autorregulamentar e mudar uma história muito mais que o governo. Então, a ideia da gente se estruturar é pensar o seguinte, o que nós queremos é uma mudança, qual é a mudança que a gente quer? Eu sempre falo que nos planos de advocacy a gente começa com essa mudança, e vamos estudar esse problema, o que está causando esse problema, quem são os atores, quem que decide, né, o que eles pensam, né, quem são os poderes, as forças políticas correlacionadas a isso. E aí, só depois que a gente se estrutura para saber, é uma mudança de lei, é uma mudança no executivo, é uma campanha, a gente precisa de campanha, e a coalizão, tem coalizão, podemos fazer, então é lógico que numa estratégia de advoca-se, geralmente a gente tem todas essas ações, né, mas explicando um pouco que ele é mais, muita gente, e mesmo nas minhas pesquisas de literatura, a gente vê que é realmente uma estratégia com ações planejadas, né, para ter essa incidência. E aí a gente tem alguns pontos, eu não vou nem entrar nisso, mas que a gente sabe que precisa, a gente precisa tentar que aconteçam para que essas mudanças ocorram. Compromisso político, então, quando não tem, acho que na questão das artes a gente tem esse problema, né, quando não tem um compromisso político, a gente está com uma dificuldade muito maior para que as coisas aconteçam, precisa ter sempre exigência pública, participação social, a gente precisa saber o que está propondo, existem leis que podem ser ruins, existem propostas, eu sempre falo, eu nunca gosto de falar governo e sociedade civil, somos todos, né, parte de uma mesma, com o mesmo objetivo, e a sociedade civil também tem que cuidar muito das propostas que faz, né, então conhecer evidências de políticas públicas, pesquisar, ver o que acontece em outros países e trabalhar em cima de dados. Falar com o governo para que ele tenha metas, né, nada de carta de intenção, acho que o país precisa partir para metas sociais, a gente tem metas na área fiscal, tributária, e justamente fruto de um lobby, né, então assim, e na área social é sempre vamos melhorar a cultura, vamos melhorar a educação, não, o que que é o compromisso efetivo? É um pouco a linha das Nações Unidas quando criou as metas do milênio, começar a colocar no país números, né, para que a gente possa fazer a incidência. Mensuração e lógicos, quando se muda, eu sempre falo que a gente pode mudar uma lei, mas quando se muda a mentalidade, são as mudanças mais duradouras. Então, essa foi uma introdução para tentar ficar os meus sete minutos, espero que também não tenha passado. Aqui tem várias causas que a gente pode citar que foram frutos de estratégias, né, e essa é um pouco que eu, a minha contribuição para o debate de hoje. Não, nós vamos, você vai falar mais daqui a pouquinho, Daniela. Na verdade, o que é importante saber da Daniela é que ela foi um pouco a artífice de grandes movimentos que hoje estão estabelecidos, sobretudo na área do esporte, que ela fez história mesmo, né, e que estão estabelecidos e fortes, que praticam advocacy, um pouco a partir dessa estruturação que ela conseguiu montar. Eu queria, então, agora convidar a Poline, para começar um pouco a contar o que é que essa experiência extraordinária, que essa instituição de 60 anos já conseguiu construir, num país que é muito diferente do nosso, sobretudo, porque não tem ministério, não tem secretaria de cultura e que, portanto, o impacto tem que ser efetivo sobre um conjunto muito maior de atores, né? Poline, pode começar. Ah, só para esclarecer, acho que o Randy ia começar, para eu pegar... Ah, perdão, perdão, desculpe, desculpe. A gente combinou e eu me esqueci. Por favor, Randy, desculpe. Thank you, Claudia, and it's so great to be with everyone again. I was with you all there in São Paulo, about, was it two and a half years ago, and where we began a lot of the advocacy conversations. It was a very exciting time, and it was just such a beautiful visit, and we look forward to doing that again, hopefully, sometime. So, Americans for the Arts, yes, 60 years. We have been... We work to advance all the arts. Sometimes we say, all the arts for all the people. So, it's visual arts, it's museums, it's performing arts. We want to make sure everyone in our country has the opportunity to participate, to attend, to make sure every child receives a quality arts education. And advocacy has been part of that since the beginning. In 1965, the United States established the National Endowment for the Arts, which is our federal arts funding agency. That was Americans for the Arts leading the charge and making sure that every state and every community has a local arts agency. So, this is what we do and have for a long time. Daniela gave such a great introduction to advocacy and a passionate one, too, about what it is and why it's important. And it is. It's so many things. I sometimes think, at its core, it's about changing behavior. It's getting people to do something differently. It's getting an elected leader to vote differently, to appropriate dollars for the arts. It's getting arts audiences to attend or experience the arts, not just in Symphony Hall, but maybe in a park. It's getting our arts organizations to remember diversity, equity, inclusion, and serving their whole community. So, it's absolutely right. It's not just government shaking hands and that type of thing. And so, how do you advocate? You know, we got a great opening for it. And how do we do it? And I thought, Daniela, really hit the point hard. You have to have a goal. What are we working on? What is the purpose of this? And that can sound pretty easy. Oh, this is easy. We all want more funding for the arts or something. But then somebody may want more funding for performing arts. Or they may want more of that money for education. Or they may want, you know, are we focusing enough? There's too much going to the big institutions. What about the small ones? So, there's a big process and a big conversation. And that's why this is exciting, because we're all together here. And sometimes that is half the effort, you know, to agree on our purpose. We have something called the Cultural Advocacy Group. And there's about 85 organizations that serve museums, theaters, operas, zoos, the whole gambit. And we try to get one set of asks. We try to get on message. And it's not always easy, but that's just the key. So, all right, how do you advocate? What do we do? You know, you're going to leave today in another hour inspired. Well, what's the first thing? We're in the relationship business. This is what we do. We're all advocates. And we're advocating from the day we're born. You know who the best advocates are? Go to the hospital, to the maternity ward, and listen to those babies. They're howling because they're hungry. You know what? The message has been delivered and received. So, we're maybe slightly more sophisticated at this point, but I hope someday as effective. I sometimes think of advocacy in the form of three questions. Now, you can go to the library and find a whole room on how to lobby and how to advocate. But think of it as three questions. What's the message? Who gets the message? And who delivers the message? So, what's the message? Arts inspire us. They are part of our humanity. Arts are food for the soul. It's part of a healthy person and a healthy community. I'm also here to say that doesn't convince many of our government leaders to increase arts funding. Why? Because they care about jobs, the economy, and education, and healthcare. So, we connect. We also talk about how the arts are an $878 billion industry in the United States. Supports 5.1 million jobs. We talk about how a young person with an education rich in the arts is performing better academically, better grades, lower dropout rates. When the arts are part of healthcare, we're healing faster. We're humanizing the healthcare experience. And I've got a whole list of messages on one-pagers. I'll pop some into the chat here shortly. We need a full quiver of case-making arrows. I hope this works for the translator. But we need all the arrows. So, arts education, arts in the economy, we've got to be able to make that case. Because question two, who gets the message? And that's where we do our research. Who makes the decisions that affect us? Is it a board of directors? Is it a business leader? Is it a president? A senator? Somebody makes decisions that affect us. And who are they? And what do they care about? Do they care about... In the United States, if you had to pick one message, it would be jobs and the economy. You know, like it or not, it just always is the most effective. But somebody else may care about community well-being or youth at risk. Do your research. Have the right message. The third question is, and obviously we'll get into more of this later, who delivers the message? Now, when Pauline and I go to the Capitol in Washington, D.C., and we meet with legislators and Congress people, they see us coming a mile away. You know, the men hide their wallet. The ladies lock their purse in a drawer. They know what we're there for. More money for the arts. But what if we bring a business leader to talk about the arts? What if we talk, bring the head of a hospital to talk about arts and health care or a movie star to talk to, you know, to get a picture and, you know, that type of thing. So, I remember a story from a mayor of Mesa, Arizona, who was telling a story and he said it was budget hearing night for the arts. And it was him, the mayor and the city council and then 60 people all lined up to talk about how important the arts are and why the city of Mesa should fund the arts. But he said, I noticed off to the side was our chief of police, which wasn't that unusual, except he was in full chief of police uniform, hat, necktie, medals, which was different. And after everyone else spoke, the chief of police asked for his three minutes and he said, if you have to make a cut in the arts budget, I'd rather you took it out of my public safety budget because when the arts do their job, it makes my job easier. Who delivers the message? Can you imagine if every police chief had that to say? So it's, well, we can talk more about that, but there are strategies to advocacy. And remember, it's about relationship building. It's about building a habit. It's about doing advocacy and getting to know people again and again and again. It's building a relationship. Now I'm going to pass to my fabulous colleague, Pauline, who's going to talk a little bit more about some of the work we do at Americans for the Arts. Boa noite a todos. Eu estou trocando a linguagem aqui entre inglês para português. Então, de vez em quando eu vou pensar numa palavra, eu não vou lembrar em português, eu vou falar em inglês, então já peço perdão com antecedência. Mas meu nome é Pauline, eu trabalho com o Randy, tenho o prazer de trabalhar com o Randy no Americans for the Arts. Na verdade, com o meu título, a Claudia teve um pequeno errinho ali, eu sou coordenadora do escritório executivo, mas, enfim, lido com todos os CEOs, CEO, finance, todos os executivos da empresa também. E, a partir da apresentação do Randy, a gente pensou em exemplificar o nosso trabalho em advocacy com uma coisa super recente, uma campanha que, a partir de ano passado, ano retrasado, a gente começou com Arts Vote 2020, que é uma campanha para, justamente, encorajar o público a votar pensando nas artes, pensando na cultura e em candidatos que apoiam essas plataformas. Então, como eu disse, já tinha começado há um tempo atrás, teve, como a Daniela exemplificou, um tempo de planejamento, que a gente pôde encontrar parceiros, pôde encontrar artistas, para ter, primeiramente, um momento de educação, inclusive com o chairman da nossa campanha era o Ben Folds, um artista muito querido, muito legal, que é parceiro nosso em diversos eventos, diversos programas, e ele tinha, então, podcasts com candidatos à presidência. Ano passado, a gente fez alguns com o Pete UriJed, com outros candidatos das eleições primárias, dos democratas, principalmente. E, a partir desse momento de educação, e, como eu disse, ter uma voz de grande influência, entrevistando os presidenciáveis, tudo isso, no início desse ano, a gente tinha muitos planos para ir nos eventos do Partido Democrata, do Partido Republicano, a gente ia lá em pessoa, nos comícios, digamos assim, mas aí a pandemia aconteceu e a gente não pôde fazer muito dessa parte em pessoa, mas isso não mudou a nossa estratégia de fazer algo que, de fato, teve uma proporção ainda maior do que a gente pretendia, ou do que a gente podia imaginar. Eu vou mostrar para vocês com a minha tela. Ops, not that. Aqui, então, é a nossa página principal do Arts Vote 2020. Essa campanha, é importante notar que essa campanha é feita pelo nosso Americans for the Arts Action Fund, é uma organização irmã da Americans for the Arts que tem um propósito diferente e até mesmo um código dos impostos aqui diferente, uma organização que pode fazer campanhas políticas e ação política. Então, por conta disso, a gente teve um pouquinho mais de flexibilidade com isso. A gente entrou em contato com vários artistas que já são parceiros da Americans for the Arts e tivemos a sorte enorme de participar com o Shepard Ferry, que talvez por nome não muitas pessoas conheçam, mas ele é um artista de rua e artista de design gráfico, etc., que é responsável pelo Obey Giant. E ele, então, fez esse pôster maravilhoso e complementou também com frases de impacto que podiam ser compartilhadas. A gente também teve a parte da campanha toda em espanhol. E, a partir dessa campanha, a gente teve uma porção que era como um compromisso para fazer seu voto valer, que a gente compartilhou nas redes sociais e tudo mais, e quem assinasse esse compromisso online tinha, então, acesso a várias coisas interessantes do Shepard Ferry, essas imagens que... Nossa, minha barra está me deixando compartilhar. A próxima... Desculpe. A gente tem uma loja que tinha produtos com o... E tudo isso passou a ser compartilhado por artistas, parceiros nossos, por, enfim, redes sociais, os nossos membros, tudo isso, e, como eu disse, acabou virando um movimento até maior do que a gente pretendia. com essa finalidade de educar sobre as eleições e, especialmente durante a pandemia, já que muita coisa mudou na forma como o americano foi votar, muitos deles não votaram em pessoa, muitas coisas mudaram, o nosso time também criou... Ai, gente, que coisa... A barra está... Eu não sei... Alguém sabe me ajudar a tirar a barra de cima? Porque não estou conseguindo mudar a página. Vamos ver... Vamos ver se os nossos colegas da técnica conseguem, porque eu sou muito ruim. Tem uma barra... A barra do Zoom mesmo está na frente, eu não consigo mudar a tab. A tab... A tab... Ai, ai, ai. Ok. Let me figure something else out. Bom, de certa forma, isso vai ser bom para mostrar, mas cada estado, a gente criou, então, uma página específica para cada estado que dizia especificamente as regras, o passo a passo para o cidadão ir votar e ter com êxito fazer o voto dele valer. E a partir dessa parte de educação, as pessoas se engajaram com as redes sociais e tudo mais e também com outros artistas. Vou tentar mudar aqui a coisa. Pronto. Bom, esse é o nosso Twitter do Arts Action Fund e num momento bem próximo às eleições, a gente teve o privilégio mesmo de ter alguns artistas compartilhando a nossa mensagem e encorajando enfim, pessoas de todos os backgrounds, de todos os lugares a exercerem o voto de uma forma pensando nas artes. Então tem, por exemplo, a Julianne Moore que é uma parceira nossa e que gravou esse videozinho curto, mas que a gente pode compartilhar e que foi enfim, como a Randy explicou, a pessoa certa para trazer a mensagem certa. Oi, eu sou a Julianne Moore e estou voluntariando meu tempo para ajudar o Fundo de Ação de Ação para encorajar os votos na Norte Carolina a tomar o voto para fazer o voto count. Election rules and deadlines have changed dramatically this year because of the pandemic. Did you know that North Carolina your last day to register online is Friday, October 9th? After that, you have to go in person to register during early voting days from October 15th through 31st. Download your customized North Carolina state voter fact sheet now. So, um exemplo de como a gente ativou uma artista muito reconhecida e com certeza fez um impacto muito positivo. Essa minha barra aqui não está me deixando feliz, desculpe. mas, enfim, então, acho que o começo, meio e fim da campanha teve com base esse planejamento mais bem pensado, com a ajuda de artistas que vão entregar a mensagem de uma forma que talvez outras pessoas não fariam tão bem e que ainda por cima garantiram essa viralização da mensagem com imagens ótimas e com artistas que são bem reconhecidos e tudo. E, bom, não dá para dizer que foi por causa do Arts Action Fund que muita gente foi votar como a gente teve realmente um recorde de eleitores esse ano aqui nos Estados Unidos, mas, de uma certa forma, a gente sabe que a nossa campanha influenciou e fez, então, um barulho aí para o pessoal se encorajar e sair de casa para votar ou votar do correio, etc., mas com toda a educação e toda a informação que a gente pode compartilhar. Poline, as perguntas são para depois, mas eu só queria tirar uma dúvida. Quando vocês indicavam o Estado, no Estado vocês indicavam os candidatos, por exemplo, a senador, que era o caso dessa vez, você estava elegendo presidente e senadores, não é isso? Vocês indicavam o senador que era mais pró às artes do que o outro? Não, então, na verdade, a gente pode fazer uma campanha de educação, principalmente, com relação a eleições, mas não verbalmente falar vote em candidato X e o outro. Mas, a gente tem o que a gente chama de Arts Report Card, que é como um boletim que a gente mantém todos os, enfim, elected officials congressistas ou senadores e como eles votaram isso, de forma positiva ou negativa, a favor ou contra medidas e leis com relação às artes. Então, a gente pode falar, esse candidato tem um recorde legal, ele aprova as artes, esse outro, não. Então, tome sua decisão. Para bom entendedor, meia palavra basta. Exatamente. Agora, eu vou convidar a Sheila para se juntar a nós, porque a Sheila tem um papel bem importante nessa noite, ela é aquela que vai contar para nós, porque ela sente no seu cotidiano o que é que a advocacy pode fazer. Ela é, vamos dizer, ela pratica e conhece os efeitos no seu cotidiano, na sua atividade profissional cotidiana, na sua atividade social cotidiana, na sua produção intelectual cotidiana. Então, acho que ela é rica para nós que ainda não somos especialistas em praticar advocacy, o que que ela, o que que advocacy significou em alguns projetos nos quais a Sheila é muito atuante. Obrigada, Cláudia, pela introdução tão entusiástica. Vou tentar aqui honrar a essa expectativa. Me desculpem pelo cachorro que ele resolveu ficar atacado bem nesse momento que eu ia falar. Vamos ver se ele acalma. Enfim, eu sou Sheila de Carvalho, sou advogada de direitos humanos, trabalho há 10 anos, mais ou menos, com advocacy, em múltiplas experiências. Hoje o meu foco é a advocacia para organizações negras e movimento negro na luta antirracista, de enfrentamento ao genocídio, enfrentamento às políticas públicas, às políticas que nos matam, em resumo. E, dentro dessas articulações, uma que tem muito destaque é o nosso processo de coalizão negra por direitos, que é hoje uma articulação nacional, uma mobilização que reúne mais de 170 entre organizações e movimentos negros por todo o país. Organizações de diversos espectros políticos, com uma diversidade muito ampla de agenda, porém, que se uniram com o objetivo em comum de fazer essa ação política de resistência ao genocídio negro. E eu digo isso porque, para mim, o advocacy é construção coletiva. Não existe advocacy isolado. Não existe uma ação pontual de advocacy que não envolvam um grupo muito amplo de pessoas. E isso tem sido da minha experiência. E mais que um grupo amplo de pessoas, um grupo, um coletivo, um, desculpa, um conjunto de ações muito diversas. A gente, às vezes, cai no ledo engano de que o advocacy seria o lobby. Muitas vezes eu tenho que explicar, mas por que você está falando advocacy e você não está falando lobby? Você está fazendo lobby. Não é regulamentado no Brasil lobby, mas você está fazendo lobby. Aí eu falo, sim, eu estou fazendo lobby também, mas o lobby está dentro da minha estratégia de advocacy. E faço isso porque o advocacy é uma ação estratégica que vai se utilizar de várias frentes de atuação, vai se utilizar de um conjunto muito amplo de incidência, tanto de instrumentos quanto de espaços para fazer valer uma agenda. E nisso também envolve um coletivo muito amplo. é dialogar com a rotatividade de incidência. E para isso, a gente precisa muitas vezes ter muito claro o que a gente quer. a ação de advocacy ela vai se focar numa estratégia. Então, o que vocês querem nesse momento? Aí define alguma coisa. Porque por mais assim, vou usar o exemplo, né? Da coalizão negra por direitos. O nosso foco é a questão da política de genocídio contra a pessoa negra. Tá. A gente se juntou para isso. Agora, tem como eu fazer uma ação de advocacy com esse propósito? Ah, eu vou fazer uma ação de advocacy contra o genocídio negro no Brasil, que é algo estrutural, sistêmico, que a gente vive há séculos e séculos, que precisa de muitas ações ainda para reverter? Não. Eu vou criar uma ação estratégica frente a um problema específico que sustenta essa política de genocídio e eu vou direcioná-la a isso. A minha ação de advocacy está contribuindo para o meu objetivo geral, central? Tá. Agora, para ela ser efetiva, ela tem que ser concreta, obedecer certos passos, né? Ter a definição estratégica. A definição estratégica é tudo. E aí, eu trago para vocês um exemplo muito concreto que a gente viveu, que era o pacote anticrime do ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro ingressou no governo do Bolsonaro, enquanto ministro da Justiça, a gente já sabia que alguma coisa muito ruim ia ser colocada ali, né? Dentro ele tem. Ele já tinha um discurso bélico, ele já tinha um discurso violento, estava dentro de uma presidência da República que se sustenta dentro de um discurso de violência, né? E quando ele falou que ia fazer um pacote legislativo de enfrentamento ao crime, ficamos todos muito alertas. Aí, a gente falou, vamos definir aqui e a nossa estratégica vai ser a questão do pacote anticrime do Sérgio Moro. E a gente começou a estabelecer uma estratégia para enfrentá-lo. Envolve o quê? Identificar qual que é o problema. Qual que é o problema, né? A gente olhou, fez análise do pacote, identificamos ali quais eram os maiores problemas dentro da nossa agenda, que se convergia com a nossa experiência enquanto movimento. Tinha vários outros problemas ali? Tinha. A gente queria abraçar tudo? Queríamos. Ia ser estratégico? Não. Tinha outros atores trabalhando com aquelas outras temáticas? Tinha. Então, vamos incorporar aquele problema que a gente consegue resolver. A gente focou na questão da excludente da licitude, e aí eu não vou, desculpa, entrar no juridiquês, né? Mas a gente entrou na questão da licença para matar, que era dada aos policiais através desse pacote. Foi isso que a gente incidiu com mais força. Então, a gente vai falar, a gente definiu, vamos incidir no pacote, mas dentro desse pacote, o nosso objetivo principal, central, é a questão da licença para matar. E a gente começou a se mobilizar em relação a isso. Primeiro, fortalecendo essa rede de mobilização social, de você conectar atores, produção de pesquisa, ou seja, produção de informações para sustentar o seu argumento para a incidência. Essas informações, elas são muito importantes, tanto no diálogo com os tomadores de opinião, quanto com aqueles que estão dentro do debate público, que é uma das facetas que a gente tem que considerar na nossa agenda de advocacy. Então, essa produção de informações, ela é muito importante. A gente fez um mapeamento de quais são os atores chaves dentro desse processo. Então, o que a gente tem que falar? Ah, tem aqui o Sérgio Moro, que a gente vai falar com ele? Dificilmente. Mas tem aqui esse deputado que foi colocado como líder do grupo de trabalho que ia analisar isso. Isso aqui é um ator-chave, vamos falar com ele. Ah, o Reinaldo Azevedo é um ator-chave que ele está fazendo críticas com o Moro no debate público. Ah, ah, a tia lá do jornal, ela é muito importante. Ah, esse pesquisador, ah, esse influencer aqui de internet, ele é importante para a gente conversar, para tentar incidir também no debate público e criando mecanismos de pressão. Para além disso, a gente definiu quais seriam os nossos passos de incidência. O pacote anticrime do Moro era uma medida que vinha do executivo que estava sendo debatida dentro do legislativo. A gente tinha canal de acesso dentro desse executivo? Não tínhamos. Não tínhamos e não temos. Continuamos, não temos. a gente tinha canais de acesso no legislativo? Tinha. Vamos trabalhar com os canais de acesso que a gente tem e tentar sensibilizar outros, né? Porque é isso. A estratégia da advocacy tem essa tentativa de ir criando onda para aquilo que você está trazendo, né? Trazendo mais pessoas para dentro dessa construção. Aí, beleza. Tá. O executivo e o Congresso Nacional são suficientes para resolver o meu problema? Talvez. mas e se eu trouxesse aqui uma pressão através de outros espaços? E aí foi quando a gente trouxe, levou essa questão para a ONU e levou essa questão para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que é o nosso sistema regional de proteção e defesa dos direitos humanos, né? E isso começou a gerar uma pressão nos deputados muito interessante conforme eles iam se colocando e criando esse posicionamento. Tanto o ato de denúncia em si já trouxe uma visibilidade quando começou a vir as respostas desses organismos internacionais para a nossa causa, né? Então, ampliar os espaços pode ser estratégico também. Eu estou usando aqui um cenário de institucionalidade. Tem outros casos que a gente pode falar com as instituições do sistema de justiça. Qual que é o papel que tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público, a Defensoria Pública, uma Defensoria Pública da União, que são aqueles atores ali responsáveis por cuidar do público, né? De uma forma judicial. Quais são as importâncias das igrejas, espaços comunitários, comunidades, né? Quais são as nossas redes de contato fixas? Dependendo de qualquer estratégia, né? A gente não pode focar só no espaço da tomada da decisão pública. A gente tem que ampliar o nosso olhar. E isso é muito importante quando a gente está definindo a estratégia para ela ter um bom êxito, né? Aí foi também feita uma ação de comunicação muito forte, foi feita uma pressão midiática, ocupar os espaços, ocupar TV, jornal, artigos, né? Pressionar, ter essa definição de um branding. Eu não gosto muito da ideia do branding, mas tem algo que identifica a sua campanha de advocacy. O nosso era muito, muito específico. Contra a licença para matar, contra a licença para matar, contra a licença para matar, ficar batendo nessa mesma tecla, né? Porque eu podia falar, ah, eu sou contra excludente de licitude do artigo 157 do Código Penal. Quem vai entender isso? Ninguém. A nossa mensagem, ela precisa ser comunicável, né? E é isso quando a gente fala se tratando de advocacy. E, no fim, a nossa estratégia deu certo, porque esse item específico do pacote não foi aprovado, mas o pacote, como um todo, foi. Outras medidas muito problemáticas foram colocadas? Foram sim, mas a gente continua no enfrentamento e na resistência. E é isso, pode durar anos, pode durar anos. Às vezes a gente está falando de agendas que vão se perdurar no tempo e vai e volta. Tem o revolving door da política pública, né? Às vezes não é o momento de falar sobre isso, às vezes acontece uma coisa conjuntural do nada, não esperada por ninguém e aquilo volta na prioridade da agenda, né? Então, a gente não pode escorregar, deixar cair a bola ali que a gente está segurando. Às vezes ela vai ficar um pouco guardadinha a estratégia que você desenvolveu, mas uma hora ela pode ser chamada à volta e temos que estar preparados para fazer uma reação imediata se valendo dessas janelas de oportunidade, né? Essa é uma experiência de construção. Eu vi as falas de vocês acharem várias coisas muito importantes, essa disputa da institucionalidade, ela também é uma questão e uma ação de advoca-se pode ser feita nesse sentido também, né? Porque eu acho que é muito importante a gente lutar pela representatividade, não só nossa, né? A representatividade da gente conseguir se ver nesses espaços, a gente sabe como isso é importante quando a gente está falando de questões de gênero e de raça, mas a representatividade das nossas ideias, a representatividade das nossas agendas, trabalhar para esse processo de seleção de quem é que vai estar lá nos representando, né? E aí outra vitória importante que a gente teve aqui, aí mais enquanto Uniafro Brasil, que é um movimento que eu construo, movimento social que eu construo, um movimento de cursinhos populares e de redes periféricas, que foi a vitória do nosso quilombo periférico enquanto chapa para ocupar a Câmara Municipal em São Paulo. Não tem como negar que isso seja um processo de advocacia, construído há muitos anos, definindo qual que seria o formato, chamando os coletivos de cultura, chamando os coletivos periféricos, chamando os coletivos do movimento negro para formarem uma chapa única para disputar isso e descentralizar ali a ação, né? Todos viraram semeadores do que era o quilombo periférico. Foi uma vitória apertadíssima ainda assim, porque muitas vezes a gente está falando de agendas que não são, são agendas contra majoritárias, digamos assim, né? Que é o que a gente vive hoje com a cultura e as artes, por exemplo, né? Quem quer investir em artes, quem quer investir em cultura, que vida triste que estamos vivendo enquanto sociedade brasileira. Mas é importante a gente ser essas pessoas que ficam insistindo, insistindo, insistindo em empurrar a agenda, porque por mais que a nossa ação de advocacy ela tenha esse propósito específico de mudar coisas pontuais, a gente está falando de uma disputa muito maior enquanto sociedade. Quando a gente faz essas ações pontuais, a gente está disputando a sociedade de uma forma muito mais ampla, levando outra perspectiva de mundo, levando a nossa perspectiva de mundo para um público mais amplo, né? E por isso que é tão importante a gente pensar e desenvolver isso de forma estratégica, e coletiva. Cláudia, eu acho que eu me avancei um pouco, desculpa. Você avançou um pouquinho, mas vocês viram que ela disse que o que ela ia falar não tinha interesse nenhum, não é mesmo? Então, está provado que não era verdade de jeito nenhum e que a gente, quem, aliás, nos sugeriu foi a Daniela, não é? Que nos fez chegar até você. Nós temos um percurso para chegar em você que começou na Daniela. Eu ouvi dizer que foi na Sueli Carneiro também, Daniela. A Sueli Carneiro que indicou para a Daniela. Isso, isso. Aí eu falei ah, não tem como negar então, Daniela, vai ter que ser. A Sueli mandou, eu vou, não tem como. Isso mesmo. Então, eu queria, eu acho que a gente podia passar, a não ser que alguém tenha uma pergunta muito importante para alguém, acho que a gente podia ver se o público quer fazer perguntas. É a André que vai me mandar perguntas do público, porque daqui eu não consigo ver. Então, mas enquanto ela não me manda um Zoom, um Zap para me contar das perguntas, eu só queria fazer uma pergunta para o Randy, que eu acho que é importante. e ele é justamente a pessoa especializada nisso. Qual é o peso que tem a gente ter pesquisa e ter indicadores? Porque, vamos deixar claro aqui, não sei o quanto a Daniela, a Sheila e os nossos amigos dos Estados Unidos sabem, a área cultural é uma área paupérrima de indicadores e paupérrima de pesquisa. E, do outro lado, eu sei que o American for the Arts foi aquele que construiu uma coisa robusta. Então, você podia contar um pouquinho para nós sobre isso? de pesquisa Pauline showed a beautiful Arts Vote 2020 campaign com graxos e art work, original art work, e celebridades e leaders e cada state tem seu research page e can be a little intimidating. There is a lot there and I want to remind everybody we have been at it for 60 years. We didn't just start this and believe me we started this that small right there. And so what's important to remember is one person can start a movement. I mean you heard Sheila and Daniela and there so many more examples and even though there's not a word for advocacy clearly lots of advocacy is going on in the beautiful country of Brazil. But over time we've been able to build on it. And one of the challenges in changing policy it's about relentless messaging and it's about keeping people engaged you know when there's an election everybody's excited everybody's focused but you know in six months you know that election will have been a long time ago and we'll be on to some other problems and so one of the challenges to get all those people engaged is you gotta reach them all the time you know whether it's through an email or we have something called the Arts Action Fund and actually I just have like a little screenshot here of what this looks like but there's our three questions and our golden rule no numbers without a story no stories without a number but the Arts Action Fund and this is the way we mobilize our citizen army because it comes down to individuals taking action you know one thing every elected member of Congress wants is to get reelected and so if you can get a thousand people to contact them all of a sudden you're on their radar screen and so it's building a movement one person at a time and I just wanted to put that up there anybody can join it the Arts Action Fund it's free and it's a way we keep everybody mobilized but there's the challenges of keeping the research going it's expensive and you know if one of the questions I was curious about is how Sheila and Daniela help how do you afford to do all the incredible work you're doing it's it's advocacy it's the most important thing we can be doing it's the hardest thing to pay for and it takes its relentlessness and it comes down to me as an individual every day doing just a little bit of something the habit of advocacy da Diana Morin porque acho que a Daniela viveu a montagem de uma coalizão para o esporte e tudo bem é um case nacional é uma paixão nacional mas a pergunta de qualquer jeito é muito boa ela pergunta assim quais exemplos de campanha de advocacy apresentam todos os exemplos de campanha de advocacy mostrados envolvem agendas que geralmente levam muito tempo para avançar eleição tramitação legislativa e etc e tal como manter o engajamento da sociedade civil e dos stakeholders para que as pautas não saiam dos holofotes acho que a Daniela podia começar e depois a Sheila pode ajudar é acho que essa é uma pergunta boa acho que a Sheila até falou sobre isso tem momentos em que você tem que aproveitar oportunidades que acontecem então por exemplo o esporte interessante eu acho que como a cultura tem os seus desafios não tem quase orçamento muitas vezes você tem você não tem dados você tem problemas de corrupção muito grandes relacionadas ao esporte de alto rendimento não é valorizado como política pública de impacto social nas cidades e o esporte ele aproveitou as ondas de primeiro que teve uma coalizão os atletas resolveram se unir pela primeira vez numa iniciativa inédita no mundo atletas de várias modalidades gerações diferentes se uniram pra fazer numa organização de advoca eles já nasceram quando me chamaram pra ser diretora pra montar a organização e foi o Raí quem fez isso e falou assim eu quero montar uma organização de advoca eu quase chorei já foi com esse intuito de trazer mudanças sistêmicas e pra isso a gente teve que passar por vários momentos então entender qual era o problema estudar mas qual a proposta que tem pro esporte nacional quais são os grandes problemas de corrupção por que que ela ocorre você tem violações de direito muitas vezes nos atletas desvio de recursos públicos então como que isso isso acontecia e depois foi estabelecer uma série de ações acho que a Sheila falou bem a gente não faz uma coisa só então um foco foi a questão da da política pública e o outro a questão de combate à corrupção nesse momento o Brasil em 2013 não sei se vocês lembram que exigia o padrão FIFA uma série de escândalos as pessoas na rua com grandes protestos foi inclusive lá que eu acho que teve uma nova onda de geração de pessoas querendo montar organizações mais políticas que tentassem mudar a política que eu acho que vem entre as causas as causas que pedem mais reforma política e são mais difíceis ainda de ter as pessoas deviam doar para caridade doar para causas e causas estruturantes e aí foi nesse momento aprovada a lei anticorrupção nesse momento a gente conseguiu aprovar uma lei anticorrupção no esporte então a ideia é a gente também aproveitar essas oportunidades e mesmo pequenas vitórias elas precisam ser comemoradas porque é isso é um caminho e muitas vezes você pelo menos quando você está com um plano e aí eu acho que é o que a Sheila falou uma estratégia você mapeou todo mundo você está no jogo você consegue rapidamente reagir você surfa numa onda num movimento que está acontecendo no país essa lei foi aprovada lembro que o Sócrates batalhava muito pela democracia no esporte por uma questão de transparência integridade os atletas achavam que essa lei nunca ia ser aprovada que era uma lei que limitou o mandato de dirigente esportivo e a gente aprovou em 90 dias então a gente aproveitou a onda dos protestos a gente se organizou já tinha uma coalizão e aí coalizão não só dos atletas mas falar com aliados acho que é isso a gente vai juntando aliados no meio do caminho e depois disso a lei ela restringe recurso público para entidades que não sejam transparentes que não tenham limite de mandato apareceu empresas privadas falando eu quero fazer igual a lei eu só quero patrocinar entidades que estejam de acordo com essa lei isso não estava previsto no plano a gente tinha feito um plano de advocacy de cinco anos muita coisa a gente foi acontecendo e quando você planeja você tem resultados que podem demorar muito tempo você consegue adiantar é justamente isso que eu e otimizar recursos a gente não tem recursos acho que o Randy falou isso muito bem recursos para a causa viagem a Brasília contratar pessoas então o plano ajuda e o pacto pelo esporte que é um acordo também inédito no mundo as empresas falaram a gente não quer mais patrocinar quem não se adequar nas regras da lei 18A da lei Pelé por exemplo isso aconteceu sem a gente a gente planejar mas a gente estava preparado para montar esse acordo privado que eu acho que vai mudar mais o esporte do que a lei e é isso comemore cada pedaço cada coalizão fechou um aliado comemora exatamente porque isso você mantém engajado uma história que vai demorar muitas vezes muitos anos é o caminho que importa mas eu também antes de passar a palavra para a Sheila eu queria fazer dois comentários uma coisa eu acho que a Diana pergunta como é que a gente faz uma coisa mais rápida Diana mas eu digo que eu também esse espaço de tempo transcorrido fortalece as pessoas porque elas convivem elas começam a construir solidariedade apoio se mobilizam para uma causa que não é aquela delas mas que é de um parceiro uma outra causa de uma outra coalizão mas que merece ajuda e eu queria também pedir para a Sheila além de comentar isso como é que mantém acesa a chama porque na verdade você contou que nesse caso eram 170 vocês são 170 instituições né e também dizer finalmente para a Diana que a gente foi muito rápido na lei Aldir Blanc quando apareceu a brecha durante a pandemia a gente aprovou a lei Aldir Blanc em muito pouco tempo né pode ir Sheila é Cláudia eu acho que é muito nessa linha de oportunidades não tem nenhuma garantia de que a gente vai conseguir manter isso no foco da agenda que a gente vai conseguir ter uma visibilidade constante em relação a isso infelizmente muitas vezes a gente depende de uma conjuntura que nos foge do controle né você pode optar fazer essa agenda acontecer né tem um caso de um não tema que a gente tinha que era aí não na minha em outras experiências de advocacia passada que era a questão da revista vexatória em 2011 quando a gente começou a falar da questão da revista vexatória era um não problema as pessoas não sabiam que isso existia ninguém estava olhando para isso ninguém falava sobre isso porque o que que era isso né aquele procedimento vexatório que os familiares de presos passavam para entrar no presídio e era muito degradante né nudez agachamentos muitas vezes né as pessoas é os agentes vistoravam as partes íntimas das pessoas enfim e ninguém estava falando sobre isso o que a gente fez a gente fez uma pesquisa que mostrava que a revista vexatória ela era ineficiente a gente conseguiu provar né numa pesquisa que os itens que ingressavam de proibidos no presídio não ingressavam pelos familiares né e aí a gente começou a pautar a questão da revista vexatória e aí foi de tentar mobilizar pela emoção né a gente fez uma campanha nacional pelo fim da revista vexatória eu fui nos presídios e conversando com os familiares eu pedi pra elas escreverem cartas escreve uma carta contando como é essa experiência que você vai passar logo mais né e aí elas começaram a escrever carta a gente guardou as cartas e aí a gente mobilizou alguns artistas para fazerem uma leitura dessas cartas então por exemplo a Denise Fraga pegou uma carta dessas e leu e a gente começou a fazer a divulgação desses vídeos e o tema foi virando um tema que não era um tema né e foi muito interessante porque todo mundo está falando sobre isso em um momento assim começou a reverberar muito forte e a gente conseguiu que parlamentares propusessem leis para barrar isso tanto no Congresso Nacional quanto nas Assembleias Estaduais né e a gente quase conseguiu a aprovação no federal a gente conseguiu a aprovação em alguns estados né de suspender a revista mexetória da forma como ela era realizada considerando que tinha outros mecanismos né que poderiam suprir isso mas no federal aí no fim aconteceu aí o imprevisto às vezes ele ajuda e outras vezes o imprevisto atrapalha que foi o que a gente vivenciou com o golpe de 2016 que aí destruiu tudo estava lá no ponto estava quase no gol assim estava ali ó plenário só precisava e aí a atenção da casa virou outra a mobilização virou outra nem foi em 2016 foi em 2015 já na abertura do processo então às vezes a conjuntura ajuda às vezes a conjuntura atrapalha a gente precisa estar né ir se adaptando mas é possível fazer com que um não tema vire um tema vire uma agenda é possível chamar a atenção para isso e aí Randy se eu puder respondê-lo que ele fez um questionamento super interessante que é em relação aos recursos essas estratégias custam muito elas são caras a gente precisa de investimento precisa de financiamento muitas vezes as organizações negras e movimento negro como vocês devem saber ou devem ter a expectativa elas não são prioridades de financiamento elas têm uma sustentabilidade muito mais precária são organizações mais frágeis organizações de pouco recurso e por isso que a coalizão virou uma potência porque o que aconteceu cada organização deu um pouquinho do que tinha né ah então eu tenho uma pessoa que faz comunicação eu tenho um advogado eu tenho recursos básicos né ah se a gente pega 300 aqui 300 aqui 300 aqui 300 aqui a gente consegue comprar uma passagem para Brasília né e até a própria forma de pedir financiamento né porque você tem uma articulação mais robusta conseguir financiamento acaba se tornando uma possibilidade maior né é mais atrativo para quem investe investir em uma construção coletiva múltipla rica né ou investir em uma organização só então acaba facilitando nisso e aí Randy o nosso sucesso foi que cada um foi feito inclusive sem financiamento direto para isso né para essa ação mas cada uma das organizações envolvidas deram um pouquinho dos recursos que tinha e com isso a gente conseguiu aí fazer uma incidência política forte e eu imagino que às vezes as pessoas não dão nem dinheiro dão serviço né dão trabalho dão horas de trabalho serviço horas de trabalho né muitas coisas gratuitas teve pessoas que eram mais do ramo artístico né que se disponibilizaram a fazer vídeo que se disponibilizaram a fazer arte ah ah eu tenho um contato com fulano de tal que conhece fulano de tal que conhece fulano de tal que pode gravar o vídeo e de repente a gente tem um vídeo do Chico Buarque sabe de repente a gente tem o Emicida falando sobre isso e essas conexões elas também ajudam são recursos né é importante a gente ter esse viés um pouco mais amplo do que é recurso que muitas vezes é muito mais que o dinheiro em si eu gosto muito de uma história que o Randy conta que ele podia contar aqui porque afinal nós estamos num festival de teatro né e o Robert Redford é um ator que ele conta como é que ele faz sucesso em Washington quando ele precisa fazer sucesso operação que ele faz é um well uh e yeah e e e e thank you for that um uh e e e e the United States was developing a stimulus package and they were including 50 million dollars for artists which we have been pushing 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 for and we use that arts action fund that I showed you the picture of earlier they sent 85,000 emails and phone calls and communiques to congress because it's a numbers game people it's a numbers game the more numbers you can send the the more powerful your movement and it was going well until the last day we got a call from a speaker of the house Nancy Pelosi I'm sure you see her she's the most powerful woman in American United States politics and is a great arts supporter but his chief her chief of staff called us and said President Obama traded you out for two other issues and tonight the leadership's getting together to make the final decisions so right now you're at this zero they thought oh after all that work so Pauline and mine's boss Bob we've worked with Robert Redford for many years and so my boss Bob called Bob Redford Bob it's Bob we've got this problem and we need you to reach out to the speaker of the house and when you go talk about arts and the economy or just when you make the call talk about arts and the economy and how it was a 50,000 dollar grant from the National Endowment for the Arts that helped you create Sundance and the Sundance Film Festival which is international it's a hundred million dollar impact on the state of Utah so he took his notes and he called up the speaker of the house who happens to be a Robert Redford fan hey who's not and he talked to her and he gave his talking points and 10 minutes later conversation over the 50 million dollars is back in so remember my three questions what's the message who gets the message who delivers the message well there you go the message was arts and the economy who gets it the most powerful woman in the house of representatives and who delivered it somebody everybody loves you know Robert Redford I wanted to ask if you have any questions I wanted to ask if you have any questions between you if you were curious with some questions because I said that you could make questions uns for the others but I pulei a little bit this part and I was just asking so I don't know if you want to make questions so I don't know if you want to make questions but I'm thinking about the question about the Diana and as here in this panel I am the older I have 66 years and I work with culture since I was 17, 18 when I was an associate in museums but my father was a musician so I think art is part of my life what I think is that we can even get the focus of the focus and sometimes get the penumbra and sometimes get the movement and sometimes even get the movement can even get the movement what we can't do in the area of the culture of the Brazil is not to be mobilized because I think that I already mentioned the Lea Aldir Planck but I think that the success of atrocities that we are watching we are not watching just now we are watching and we are watching the last few years but now this process recrudeceu no tempo da ditadura talvez a gente protestasse e tivesse força e energia com outras formas de mobilização que eram muito pequenas e muito tênues porque nós estávamos embaixo da ditadura mas agora que o Brasil é um país democrático que tem uma constituição democrática uma constituição que continua sendo uma constituição cidadã eu acho que a gente não pode mais adiar o início de uma ação em torno da cultura porque nós somos um movimento muito pulverizado onde as causas no fundo caem a lei Aldir Blanc no fundo eu acho que ela aconteceu pela pelo tamanho colossal do desastre que ela causou e o quanto ela jogou as pessoas na miséria e tirou os empregos mas ela também colocou as pessoas concentradas né pensando na questão atuando na questão todo mundo ligava mandava mensagens ou seja a gente começou a aprender o que essa mobilização é possível que fora da pandemia a gente não vai ter todo esse gás mas a gente não vai ter todo esse gás mas a gente já aprendeu como é que começa e já começou já aprendeu a fazer do Oiapoque ao Chuí né ou seja que a gente mobilizou um país que tem dimensões continentais tem mais de 200 milhões de habitantes que tem uma classe artística que conversa pouco que faz poucos congressos que não tem associações que não tem associações que não tem associações de classe tudo isso é contra nós mas vai ser cada vez mais contra nós se a gente não fizer nada Claudio eu acho que um ponto interessante que o Randy sempre ressalta e que diz respeito a todos os movimentos dos quais a gente mencionou é essa analogia do que de não ser um sprint né não é 100 metros rasos é uma maratona e o que a gente enfim experimenta aqui com os nossos projetos e tudo seja com celebridades ou com estudantes é no fim das contas o que você disse sobre ter esse foco é o que mais importa porque é o foco que te leva a distância mesmo e de fato realiza uma coisa ou outra agora o que para mim é um pouco curioso aqui levou uma pandemia né para a classe artística e cultural se unir e realizar algo como Léo de Blanc porque para mim aqui os nossos as nossas dificuldades com com a educação em outros temas como nas artes ou na política né com as eleições foi até mais complicada por causa da pandemia a gente teve que enfim quebrar várias barreiras diferentes e concentrar aqui outra ali outra ali então se com uma pandemia os artistas e as organizações artísticas brasileiras puderam se juntar num ano que não tem pandemia isso tem que acontecer também e tem que ser mais fácil tem que ser mais prático e ter realmente essa comunicação ainda mais abrangente que eu acho que talvez seja incentivada por um ano como 2020 mas que possa se espelhar para o futuro ser mais mais comunicativo e mais prático para todo mundo eu ia dizer só o seguinte que os nossos amigos vão conhecer mais sobre os americans for the arts mas uma coisa que me impressiona também e eu acho que isso vai bater no esporte vai bater no na coalizão negra na coalizão negra é que quando a gente se mobiliza a gente descobre problemas que são gravíssimos da nossa área e sobre os quais a gente nunca prestou atenção então por exemplo eu faço uma crítica bem contundente ao nosso setor que dá muito pouca importância a arte educação a arte na escola né essa dimensão da importância da arte na escola ela se consolidou muito pelo trabalho do american for american for the arts por quê porque se eu não preparar meu público ele não vai nunca ter vontade de assistir o que eu faço ele não vai ser sensibilizado para minha causa e essa é uma questão que eu posso ser até apedrejada por parte dos meus celulares do setor cultural mas ela é uma questão que está abandonada pelo setor cultural a da defesa da introdução e da boa educação para as artes dentro da escola regular uma outra questão que a gente já mencionou é a ausência de pesquisa de construção de construção de indicadores que poderia o governo fazer né mas não faz então é um assunto para o qual a gente não se atenta a exigualdade de dados que eu acho que por exemplo deve bater muito nas questões da Sheila acho que deve ter muita pesquisa a gente sabe que tem para entender a desigualdade no que se refere à raça mas tem muitas outras questões que precisam ser levantadas para que essa luta seja mais real e a gente tenha mais dado consolidado né É só queria isso que você falou Cláudia eu acho que a gente mais do que tudo a advocacia é o exercício da cidadania né então é a gente entender que a gente precisa fazer alguma coisa e se organizar e se organizar é eu vejo muito a gente aprende muito nessas interfaces com o governo né mas às vezes a gente aprende muito dentro da nossa própria nosso próprio setor né porque também não é fácil fechar uma agenda comum que todos concordem aí eu não fica me lembrado aí o outro qual a visão eu falo assim é para quem tem nasceu assim o espírito de jovem que é uma coisa muito difícil de levar e isso é um aprendizado de cidadania então assim a gente fala muito que o governo tem fazer o governo tem fazer mas é também a gente olhar para nós mesmos né será que a gente se organiza bem será que a nossa proposta é realmente pensa no coletivo é deixar o web de lado é olhar uma agenda comum né a gente às vezes tem muito essa tendência a falar bom governo ocupado de tudo né quem são quem é o governo são pessoas com a gente que vai lá né acho que a gente escolhe mal acho que tem um problema em princípio de falta de educação política e tal mas eu acho que também um dos grandes desafios que numa mobilização em uma ação de advocacia é olhar para dentro né às vezes a gente tem mais problema em coalizão do que propriamente na interface com o governo então é um aprendizado de cidadania e tudo bem né acho que é colocar na mesa posições que são às vezes contrárias dentro do próprio setor e tudo bem né acho que a gente no Brasil talvez os Estados Unidos seja um pouco diferente a gente tem medo do conflito né ou a gente vai um pouco são nós contra eles a gente tem dificuldade de talvez colocar o conflito na mesa entre pares né pessoas que estão no mesmo lado discutir sobre elas né e algumas coisas tem que deixar de lado não entra na coalizão então eu acho que é mais do que o final o caminho que ensina né e essa forma de olhar e ter cuidado de fazer proposta que pode ser ruim né uma proposta né não pode não pensar nesse coletivo é um grande exercício que o próprio processo nos dá né que é rico amadurece a sociedade civil né amadurece a gente não sei se você não quer fazer uma uma observação final acho que foi um prazer assim uma coisa de aprendizado né isso que tá colocando a construção coletiva ela é muito árdua né gente envolve muito diálogo envolve muita concessão não nem sempre vai sair do jeito que a gente gente queria né do começo a gente tem que ceder muitas vezes saber ouvir que a é uma habilidade cada vez mais difícil né mas eu ainda insisto na sua de como isso é necessário né a gente estar juntos pensarmos juntos atuarmos juntos espero que vocês consigam aí no âmbito da arte da cultura fazer isso também porque é muito necessário nesses nossos tempos né eu tenho muita fé que é só através da construção coletiva que a gente vai conseguir atingir mudanças e transformações que se perpetuem na nossa sociedade então vamos lá randy você quer fazer uma fala final porque o ano que vem você vai falar bastante também eu tenho e eu estou olhando para isso eu acho que isso é um eu acho que é um 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 I'm inspired There were so many good nuggets here I've been doing this for so long And I was still taking notes It was wonderful But just remember I go back to what we said We're in the people business And people Give money to people Not to projects And we're about building relationships And something we can do Tomorrow Even without, maybe there isn't a whole plan yet But go to your member of Congress Or go to your city council person Or somebody who needs To know more about the arts And just tell them about The work you're doing I mean, as artists It's just such powerful work And remember No numbers without a story No story without a number We're in the arts We're full of stories Sounds like there's some work to be done On the research And, you know, that takes a while But, you know, there's You know, you can get the university Scholars involved You know, what What are the pressing issues? And how do the arts address those? Whether it's racial issues Or economic issues And And just go and Make a place at the table For yourself And look forward to being back with everybody And happy new year And stay well And stay healthy And stay out of the way Of that virus You want to say something? 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 Bom, concordando com a Sheila Com a Randy Sobre, né Me sentir mais inspirada E até mais engajada Com o cenário da cultura E do movimento negro E até do esporte no Brasil Só ouvindo falar De tudo isso acontecendo por aí E me faz pensar Desse paralelo, né Eu como brasileira Vivendo aqui Eu vejo como as coisas Estão se movendo aqui Versus o Brasil E eu acho que Às vezes é muito fácil Falar Ah, mas nos Estados Unidos É diferente Ah, aqui no Brasil Isso aquilo Eu acho que A gente às vezes Se desmerece um pouco E o que eu vejo No momento Principalmente com toda A evolução Toda a loucura De 2020 É que É agora mesmo Que o brasileiro E as organizações E os artistas Precisam de fato Colocar, né Mão a mão Braço a braço Para começar Um processo Que seja, né De fazer pesquisa Mais aprofundada Ou essa comunicação Essa coalizão Mas é agora E tem que ser já E não é assim Ah, mas ano Ano que vem Porque aqui Isso aconteceu Por muitos anos também Mas é realmente Esse impulso Que você precisa Que talvez já esteja aí Um pontapé Para fazer tudo acontecer E a gente Como parceiro Internacional Eu brasileiríssima Fico orgulhosa De saber que a gente Tem Tudo Para fazer isso Acontecer Então Eu vou Agradecer A todos vocês Pelo brilho Pela generosidade Novamente Pela Por dividir conosco Tantas informações E vou repetir Para quem Está nos assistindo Que esse programa Que se inicia Em março Do ano que vem É um programa Com duração De dois meses Que atenderá Receberá Direto Ao vivo 50 pessoas Mas tudo Que essas 50 pessoas Viverem Será disponibilizado Para que todos Vejam Gratuitamente Via um Um site E esse Vai ser O primeiro passo De um programa Que a Impacta Vai nos ajudar E já descobri Que a Sheila Também A gente vai Dar um jeito De trazê-la Para junto de nós Para uma coalizão O nosso plano É esse Nós queremos Fazer Inspirados Por vários Movimentos Mas sobretudo Pela colisão Negra E pela Colisão do esporte A gente tem que fazer A mesma coisa A gente é capaz A gente tem Causas Para brigar Por elas Então eu espero Que vocês Ouçam muito Falar de nós Brasil Sena Aberta É parte Desse grupo E a gente se vê No ano que vem Muito obrigada Boa noite Para todos Obrigada E aí E aí E aí E aí E aí